E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje não tem uma notícia tão boa, mas eu já tava esperando isso Bom galera, eu fiz a contagem aqui das minhas aves que estão no viveiro Sem fazer a contagem do Kikito com a outra fêmea que tá aqui, tá galera? Eu fiz a contagem, e o que que eu tô aqui galera? Ó, 8 fêmeas e 9 machos Gente, isso aqui é um perigo, tá galera? Porque tem 8 ninhos galera, e tem 1 macho sobrando Então, eu tenho que ficar muito atento galera, é muito perigoso Então, o que que eu vou fazer galera? Eu vou tirar 3 aves desse viveiro, tá? Vou tá tirando 2 machos e 1 fêmea Aí vai fechar 7 aves, vai dar 14 aves no viveiro É assim, pra reproduzir, tá galera? Por isso galera, reprodução é um negócio complicado Tomem cuidado pra vocês não acabarem perdendo suas aves Por quê? O que que eu pensei aqui, antes de começar a fazer esse vídeo aqui? Pô, vou ficar com todas, vou deixar aqui e eles vão se virar Galera, não dá pra fazer isso, por quê? Pode acontecer o quê? Eu vi que uma fêmea se machucou aqui ó Essa amarelinha aqui, tá com um pouquinho de sangue ali na narina Por quê galera? Porque não tem como você controlar galera Você vai tá aqui, vamos supor que, aqui ó Ali ó, 1 macho ali e 1 fêmea aqui Isso aqui são 2 casais, 1 casal no caso Aí ela entra ali, entra outra fêmea ali no jeito e pum, começa a brigueira E porque, no caso, tá certinho galera 8 fêmeas e 8 ninhos Esse é o perigo galera Você tem que deixar pelo menos 1 ninho sobrando, tem que deixar de boa Então galera, vou tá passando pra frente 3 aves, tá? Vou tá selecionando aqui 2 machos e 1 fêmea Vou escolher as aves mais novas e as aves que não tem casal Por que eu vou escolher as mais novas? Porque essas um pouco mais antigas Já tão acostumadas a fazer reprodução, tá galera? Então por isso que você tem que ter cabeça aqui na hora de separar Pra você não tá perdendo alguma ave importante da sua criação, tá galera? É, eu vou tentar gravar levando lá no pet shop Mas pelo menos, é, gravar tirando aqui eu gravo pra vocês, beleza? Olha aí ó, tem uma fêmea ali Albininha aqui no link era dela que já tá aqui Aí tem um ali Eu vou escolher aqui galera E já mostro pra vocês quais aves eu escolhi, tá? Fica comigo até o final, bora Bom galera, já voltando aqui com vocês Já decidi alguma das aves que eu vou levar, tá? Vou ter que tá levando o Chico galera Como ele é uma ave mais antiga e não tem nenhum casal formado Vou tá passando ele pra frente, tá? É o Chico, tá galera? O Chico tá aqui ó, calma aí, tá? Só vou levar o Chico por causa que eu tenho que me desfazer de alguma galera Eu tô com muitas aves E vai ter muitas brigas, tá? Então, a ave que eu vou tá levando Ó, o Chico Ó, esse aqui Esse azulzinho aqui Esse azul, cadê? Essa fêmea aqui Olha aí ó Essa fêmea aqui, essa aqui tá mais quietinha, né? E esse machinho aqui galera São as aves que eu tenho pra passar aqui, entendeu? Vou passar esses três Aí depois eu vou fazer a contagem de novo E se ficar número ímpar Eu tiro outro macho, tá? Então, bora galera Eu vou ter que tá levando eles na caixa de papelão Porque eu não achei outra gaiola aqui Mas ainda vou ver se eu consigo arrumar uma gaiola por aqui galera Já voltei com vocês Bom galera, voltei aqui pra casa Consegui arrumar uma gaiola emprestada E o que que vai acontecer galera? Vou dar uma limpezinha nela que tá meio sujinha Peguei uma gaiola emprestada, né? Já deixo ela limpinha no jeito E o que vai acontecer galera? Teve uma possibilidade de eu não vender pros pet shop Vou vender pra uma pessoa, um vizinho que quer comprar Quer comprar dois picos australianos por 60 reais Então já vai dar um fôlego aqui pro canal, tá galera? No caso eu teria que vender três Pra conseguir 60 Agora eu vou vender dois E de qualquer jeito eu vou ter que vender três, tá galera? Vou ver lá se eu consigo vender mais um E no caso aqui Por enquanto são dois machos É, dois machos e... Não, quer dizer É, dois machos e uma fêmea que vão sair daqui do viveiro, tá? E eu já escolhi qual vão ser, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês Primeira ave Cadê? Titico O Tico lá Primeira ave As aves já tão aqui embaixo, ó Aí vai ser esse macho aqui E essa fêmea aqui Vai sobrar mais um macho ali Vou ver se eu vou fazer o que que eu vou fazer com aquele macho ali Que tá sobrando, tá galera? Vou ver, vou ver Mas ele é muito bonito, gente, ó Bem bonitão Mas eu acho que provavelmente eu vou ficar com ele Mas bora ver o que vai acontecer, né gente? Aí eu vou separar aquele macho ali Aquela fêmea ali, olha Aquela fêmea... Se não me engano é aquela ali É, aquela ali Aquela ali E vou tá tirando também o Tico, tá? Então bora Bom galera, acabei de terminar a limpeza aqui da gaiola Já tá aqui no jeito pra receber as nossas aves Colocar o carregador pra cá Olha aí, ó Coloquei a ração Esse aqui é daqueles que saem, ó Ração Olha que legal Bem prático, né galera? Bem melhor pra gente Pra evitar fuga, né? Das espíritos australianos Ou qualquer animal que você utilize Bebedouro Já lavei também Tá bem limpinho E olha o espaço da gaiola, galera Cabe três aves aqui tranquilo, tá? Por enquanto O que eu tenho na cabeça são três aves, tá? Por enquanto são três aves que vão sair Gente, acabou de ter uma briga muito grande aqui no viveiro Por isso que eu tô meio preocupado já Já tô querendo separar logo Se eu não me engano já tem uma fêmea aqui, ó Olha aí Já é amarelinha, tá vendo? E ela brigou muito, galera Então eu tô preocupado pras aves acabarem se matando aqui Por isso que eu tenho que tirar algumas aves logo Pra evitar perdas à toa, tá, galera? Não tô vendendo pelo dinheiro, tá, galera? Não pensem nisso É o dinheiro ali, a consequência ali Que tem que vender Tira um dinheirinho Compra ração Faz algo do tipo Porque De qualquer forma é melhor vender, né, gente? Então O que eu vou tá fazendo aqui, galera? Por enquanto são três aves São aquelas que eu mostrei pra vocês Então eu vou tá separando E já volto com vocês Quando já estiverem todos separados E eu vou fazer a recontagem de novo Pra conferir se tem que sair mais alguma ave, beleza? Bom, galera Já pegamos três aves Foi o equivalente a três machos, tá, galera? Vai sair mais uma fêmea Ao todo vão ficar quatorze aves no viveiro E vão sair quatro, tá, galera? A gente tava com dezoito aves Dezoito aves é bastante coisa Eu tava pensando que não seria muito interessante A gente deixar essas aves no viveiro Ao todo ali a gente tava com Vamos dizer assim Nove casais O equivalente com oito ninhos Agora a gente vai ter sete casais Sete aves ali pra formar casais E um ninho sobrando Então vai ficar bem legal Infelizmente vamos ter que passar o titico, galera Mas acontece, né, galera? O nosso xodó aqui tá aqui, ó Galera, eu tô contando as aves Sem contar esse casal aqui, tá, galera? Eu tenho dezoito aves Mais dois vinte, tá? Vinte aves, galera Então agora eu vou tá passando quatro E a gente vai ficar com dezesseis Ao total Total, total Olha aí As aves já tão olhando os ninhos Então não tá tendo problemas mais não Agora eu tô em dúvida Entre a essa fêmea aqui de baixo Ou aquela ali que tá olhando o ninho, né, galera? Eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó Olha lá Olha lá, galera Fêmea que briga muito Eu vou passar pra frente, ó Então eu vou pegar ela ali E vou tá tirando ela do viveiro Bora Bom, galera Já peguei outra fêmea Olha lá Aquela lá da ponta lá Acabei de pegar Saiu três machos E uma fêmea, tá, galera? É o equivalente A quatro aves Que saíram aqui da criação Que vão sair da criação, tá? De certeza vão sair Se eu não conseguir vender pros vizinhos Ou vou vender pro pet shop Não dá pra pegar um preço tão legal no pet shop Mas Acontece, né? Eu tenho que passar pra frente Porque tá muito cheio, galera Agora até que vai ter menos brigas, né, gente? Olha ali, ó Briga vai ter sempre, tá, galera? Sempre vai ter, acontece Esse negócio aí A gente tá evitando Se a gente pode evitar A gente pode Nossa nova ave tá ali Provavelmente vai formar com algum macho Os outros machos tão aqui Já deu uma Ficou mais leve o viveiro Ficou mais Assim, menos aves Ficou As aves podem voar à vontade agora Vai ficar bem legal, galera Olha aí, ó Olha aí o nosso viveiro Como é que tá Olha aí Olha aí Por enquanto Eu vou ser só essas aves Depois eu vou tá contando aqui de novo Pra ver se fechou certinho o par Se ficou número par de aves Se ficar ímpar Aí eu escolhi outra ave Pra passar pra frente também, tá? Bora Bom, galera Venda concluída, galera Passamos duas aves pra frente Ainda tem duas aqui E mais uma Galera Temos uma ave nova Ela foi comprada Comprada não Foi trocada lá Lá no pet shop Fiz um rolo lá Consegui trocar Vendi duas aves E consegui trocar mais uma Então a gente tá com mais uma ave nova aqui E vou deixar pro próximo vídeo Pra vocês poderem estar assistindo E vendo qual ave que é Beleza? As aves estão aqui Tô muito feliz de ter conseguido Fazer essa troca, galera Porque é uma ave muito linda Tá, gente? Vou dar uma dica Combina muito Com essa aqui, galera Muito Eu comprei Piaçando nela, tá, galera? Mas Com quem Essa ave formar Formou, galera Não tem Decisão, nada Ó, tô até de tênis aqui, ó Acabei de chegar, galera Foi... Gente, eu fiquei ansioso, galera Porque eu tava doido pra estar comprando essa ave, gente É... No dia que eu fui comprar essa ave aqui Eu fiquei em dúvida entre ela E aquela que eu comprei agora, tá? Comprei não Troquei, né, gente? Foi um negócio lá Consegui enrolar lá Consegui um jeito E consegui trocar, galera Então Vai dar uma diminuída nas brigas do viveiro Vamos vender mais duas aves, tá? Tem duas Três aves ali no total Vamos vender mais duas Beleza? Tem mais um macho e uma fêmea lá Eu passei dois machos pra frente E aqui tem um macho e uma fêmea, tá? Então Vamos ver no que que vai dar Eu imagino que vai dar certo, tá? Por causa que Essa troca foi bem concluída Olha Nossas aves Eles já tão entrando no ninho, galera Então Eu espero vocês aqui no próximo vídeo É... Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau